O desejo nosso, de acordo com a condição que estamos vivendo hoje, não só em Goiânia, não só em Aparecida, mas no estado de Goiás, é que comece um lockdown a partir da próxima semana, de sete dias a prior. A preocupação que nós temos é de fato, daqui a pouco, nós termos aí milhares de pessoas do nosso estado perdendo as suas vidas sem sequer ter o direito de ter o acompanhamento médico. Nós temos hoje o maior percentual de leitos de UTI no país. Só que nós temos que ter uma equipe de saúde, a equipe está estafada, cansada, já não suportam mais. É uma carga que psicologicamente já bateu vários e com isso nós precisamos da contrapartida da população. Essa é a demanda que nós fazemos, é o pedido que nós fazemos neste momento. Ninguém quer causar prejuízo a quem quer que seja. O que nós queremos é salvar vida e que, por favor, entendam um período curto para nós baixarmos esse percentual e não chegarmos ao ponto que a população não tenha serviço médico para ser atendido.